Olá, crianças! Meu nome é Paloma Santos e hoje eu estarei aqui com vocês para a gente fazer uma arte bem legal. Combinado? Então vem comigo! Mas antes de iniciarmos a nossa arte, nós vamos relembrar a nossa caixinha de emoções. Vocês lembram dela? Vamos ver como é que vocês estão se sentindo hoje, tá? Vamos pensar. Vocês estão assim, com raiva? Não, não fica não, que hoje o nosso momento vai ser bem legal e divertido. Estão assim, com medo? Fica não, estou aqui bem pertinho de vocês, tá bom? Sabe por quê? Porque eu quero que vocês fiquem assim, muito felizes, tá bom? Vai ser bem legal. A nossa arte de hoje é a confecção de um semáforo. Vocês sabem para que serve o semáforo? Quando vocês estão andando pelas ruas, vocês lembram de ter visto algum semáforo assim como este? Pois é, é muito importante nós termos o semáforo pelas ruas, porque isso evita muitos acidentes. Quando os carros estão transitando pelas ruas e aí esse semáforo acende a luzinha vermelha, isso indica que os carros têm que parar. E aí, se tiver a faixa de pedestre nesta rua, é a hora de você atravessar. Lembrando, sempre atravessar na faixa de pedestre, tá legal? Quando o semáforo estiver fechado para os carros, tá bom? Essa luzinha amarela quando acende, é que os motoristas precisam ter atenção, tá? É atenção porque o semáforo vai mudar novamente, entendeu? Então, o ideal seria os motoristas pararem, mas às vezes eles passam tendo muita atenção e cuidado. Já essa luzinha verde, ela acende indicando para os motoristas seguirem. Então, está livre para os motoristas passarem e nós, pedestres, temos que ter muita atenção nessa hora, porque esta hora não é a nossa hora de passarmos, de atravessarmos a rua. Combinado? Só que o nosso semáforo vai ser um semáforo diferente, porque o nosso semáforo vai ser o semáforo das emoções. Então, ele vai indicar como está, como a gente está se sentindo hoje, né? Se a gente está feliz, se a gente está com medo, se a gente está com raiva. Então, vamos lá? Para a gente confeccionar o nosso semáforo, a gente vai precisar de um pedaço assim, ó, de papelão, tá? Pede para o adulto conseguir um pedaço de papelão assim como esse, um retângulo, tá? Para a gente fazer o nosso semáforo. Também vamos precisar de papel, né? Papel sulfite ou pode ser a folhinha do caderno de desenho de vocês. Combinado? E aí vocês conseguem assim, ó, uma tampa redonda, pode ser uma tampinha de pote, uma tampinha da lata do leite, tá bom? Para a gente fazer, marcar o nosso círculo, certo? Vamos começar. A gente pega a tampinha, ó, e marca aqui. Círculo. Vamos precisar de três círculos, tá bom? Isso. E depois a gente precisa de tesoura para a gente recortar este círculo. E aí a gente vai treinando com a nossa tesoura. Tesoura sem ponta, tá, pessoal? E aí a gente vai recortar, porque esse círculo será aqui, ó, do nosso semáforo que a gente vai pintar, tá certo? Usando a tinta que vocês têm em casa, tá certo? Vou recortar aqui, ó, o nosso segundo círculo, tá bom? Ó, já recortei dois. Vamos recortar mais um. O último círculo. Vai ficar muito legal o nosso semáforo. Nós vamos pegar a nossa cola, ó, para colarmos aqui os três círculos no papelão, tá bom? E aí vai ficar assim, ó, parecido com esse aqui, que eu já tenho pronto para vocês verem. Colar aqui o primeiro círculo, o segundo e o terceiro círculo. Olha como já está ficando, já está ganhando forma o nosso semáforo, olha só. E agora a gente vai usar a tinta, tá bom? Para pintar o nosso semáforo. Lembrando que, ó, o de cima é de vermelho, assim para ficar melhor para vocês. Ó, a gente vai pintar bem legal. Vocês vão adorar fazer esse semáforo, é muito legal. Isso. Agora nós vamos pegar a tinta amarela e pintar o círculo do meio, tá? Tem que ser nessa ordem, tá, pessoal? A ordem certa do semáforo. A gente não pode inverter, não. Do jeito que a gente vê aquele semáforo lá na rua. Agora vamos usar a tinta verde. Olha como está ficando legal. Isso. Depois, peçam para um adulto fazer um cortezinho assim, ó, no papelão, tá? E depois um pedacinho de papelão assim, para a gente encaixar, ó, e conseguir que o nosso semáforo fique em pé, tá? Senão ele não vai conseguir ficar em pézinho assim como esse. Certo? Depois que a gente pintar, a gente vai ter que esperar um pouco para a tinta secar. E a gente vai fazer aqui a nossa carinha das emoções, né? Representando a emoção que a gente vai sentir em alguns dias, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai fazer a carinha de quando a gente está com raiva, tá bom? A gente vai fazer aqui, ó, o olhinho, o outro olhinho. Olha só, ok? Aqui a gente vai fazer com medo, tá? Com medo. E aqui a gente vai fazer a nossa carinha... Feliz. Certo? E como é que a gente vai brincar com esse semáforo? A gente vai mostrar como a gente está se sentindo naquele dia. Então, no dia que a gente estiver feliz, a gente vai pegar, ó, um prendedor de roupa e vai colocar aqui. E vai indicar que naquele dia a gente está muito feliz. Combinado? Mas no dia que vocês estão com medo, um pouquinho de medo, de repente não teve um sonho muito legal, ou se assustou com alguma coisa e aí ficou com medo. Aí vocês vão pegar o prendedor, ó, e vai colocar aqui, sinalizando que estão com medo. Combinado? Mas no dia que vocês estiverem muito zangados, com muita raiva, aí vai sinalizar aqui. Vai colocar o prendedor aqui, sinalizando que estão com raiva. Certo? E neste momento que vocês estão com raiva, o ideal é a gente fazer um exercício para a gente ficar mais tranquilo, para a gente se acalmar, né? Então, a gente vai aprender agora um exercício de respiração, certo? Então, a gente vai fingir, vai fazer de conta que este lápis aqui é uma flor, certo? E este outro lápis aqui é uma vela, combinado? Então, vamos lá, vamos fazer de conta. Aqui é uma flor, a gente vai cheirar a flor, vai dar um cheiro bem forte nesta flor, tá bom? E depois a gente vai apagar a vela, combinado? Então, vamos lá. Assim, ó, cheira a flor e agora apaga a vela. Novamente, cheira a flor, apaga a vela. E a gente vai fazendo isso várias vezes. Cheira a flor e apaga a vela. Combinado? E assim a gente vai ficando bem mais tranquilo, para ficar assim, ó, bem feliz. Combinado? Foi muito bom estar com vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima!